A 21ª edição do Mel Sud-Oeste já começou e estão reunidas todas as condições para vos receberem mais uma semana indescaçível do verão. O Mel Sud-Oeste preparou tudo para que se sintam em casa. Estão disponíveis centros de carregamento de telemóvel, acesso à internet através do Wi-Fi grátis, passando pela cozinha comunitária e a sempre útil lavandaria. E para o teu conforto ser total, podes ficar numa tenda no camping Mel Sensações. Mel Sud-Oeste 2017, vem daí e junta-te à tribo! Mel Sud-Oeste 2017, vem daí e junta-te à tribo!